Bom dia! Cauã, você tá drolando a Brenda nessas horas? Chega, vai embora se ela vai pegar a força, tchau! Foi ideia do Cauã, Moritz? Uhum! A gente teve que acordar a Brenda porque a gente tem que sair porque alguém lá em casa tá fazendo aniversário E a gente precisa ir comprar bolo, refrigerante, salgadinho Hoje pode comer besteira, hoje é o dia Sim, fazer isso é uma boa causa Mas precisava me acordar daquele jeito Ó a culpada ali atrás Né, calma, agora eu tô com água no ouvido Vocês dois, são dois sem vergonha Que eu vou me vingar A vingança vai ser brava Não, mas vocês me avisam que eu tenho que gravar Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom, o que que acontece? Hoje cedo eu recebi um vídeo do Edu De uma hora Pro custódio chegou duas horas de vídeo E aí pra mim chegou mais ou menos uns 54 minutos E aí eu consegui finalizar por agora Antes da gente sair Tava indo tudo bem O dia tava indo lindo, perfeito Até que quando a gente estacionou aqui Eu vi que bateu no meu retrovisor Na verdade quem viu foi a Brenda Ela que reparou aqui E a gente viu aqui que tá tudo arranhado Não sei se dá pra ver Até aqui em cima Não, olha aqui o tanto que tá arranhado aqui Aqui Não queria saber como Como que alguém pega e arranha aqui em cima Exatamente Não, mas isso aqui é batida de arranhado de carro Parece que alguém estacionou do lado Mas enfim, vou tentar não ficar chateado com isso Mas depois eu vou ver se eu mando arrumar isso daí Já são duas coisas pra mandar pra arrumar O para-choque e agora o retrovisor que tá arranhado Eu espero que um polimento resolva tudo isso, né? Porque eu não quero que o carro fique todo arranhado O carro tava novinho quando eu comprei Mas enfim, vamos lá pegar esse bolo Eu gosto do bando branco Aqui ó Você me dá isso daqui então Minha filha, o que você tá fazendo aqui? Hein? Chegamos em casa já Você já tava vendo as coisas aí do carro, né? É, você já tá Olha onde ela tá, cara Daqui a pouco não cabe, né? Com editora de vídeo O que você tá fazendo? Assim que eu sair Assim que você sair, chegou Nossa senhorinha E eu ainda pensei hoje Falei assim Eu vou entrar no site pra acompanhar o rastreio Nem precisou Nossa mano, chegou meu armário, véi Eu nem esperava que fosse chegar hoje, mano Isso significa que estamos mais próximos de terminar O nosso quarto gamer barra de edição Chegou umas prateleiras aqui pra mim Elas são um pouco diferentes Mas quando tiver pronta eu mostro pra vocês Aí vocês vão entender Mas assim vocês não estão entendendo nada, né? Mas enfim É tudo preto Armário preto Prateleira preta Armário preto tudo preto Bom, compramos o bolo Vai dar tudo certo Agora eu tenho que passear com os cachorros Eu queria mostrar aqui pra vocês A timeline do vídeo de uma hora Uma hora sim, né? Deu 54 minutos Mas é uma hora Quando eu geralmente vou editar vídeos grandes Assim eu prefiro separar Tipo assim Faz 10 minutos E aí para Faz mais 10 minutos E para Como os vlogs do Edu Agora estão mais direto Menos enfeite Assim A pós-produção Ela tá um pouco mais simples Então eu não demorei tanto pra fazer Eu acho que eu demorei uns 3, 4 horas Só que eu não fiz sozinho o vídeo, né? Então se eu fosse fazer sozinho Ixi Tem demorado certeza No mínimo umas 8 horas ali fazendo Esse daqui é o trecho final que eu fiz É um trecho separado que eu tinha feito com 8 minutos Que inclusive aqui, ó Mostra o carro novo do Edu Só que ele pediu pra censurar Então está censurado Às vezes a vantagem de você ser editor É isso Porque você tem acesso a algumas informações Primeiro Você assiste o vídeo primeiro Só que você não pode falar nada pra ninguém Você não pode postar Você não pode falar Então é totalmente sigiloso Aqui está o vídeo A duração total do vídeo aqui, ó 54 minutos Mano, é maçante, véi Mas é assim que ficou a timeline aqui, ó Com as músicas Efeito sonoro Umas transiçãozinhas Ficou bem da hora Eu sei que vocês gostam de ver, né Olha como é que fica Cheio de cor Todo bonito Aumentou a gasolina de novo Olha que beleza 6 reais de gasolina já? Mô, acho que é melhor você comprar uma moto Não, vou comprar uma bicicleta, uma moto Rapaziada, estamos aqui no dia seguinte Já são 8 e pouco da manhã A gente já está começando a esvaziar o guarda-roupa aqui Porque o rapaz já vai vir montar hoje Ele vai também já botar as prateleiras E eu tirei as prateleiras que estavam aqui na parede Olha o estrago, olha o regaço que ele fez Olha que delícia Depois eu vou ter que arrumar isso aqui Suas luzinhas aí, ó Suas luzinhas O que eu vou dar luzinha Coisa dessas led aqui Amor, mas tu tem tranqueira, hein Me dizer, Jorge Enfim, a gente vai começar a mudança aqui no quarto A gente tem que esvaziar todo esse armário aqui A gente está dando certo? Tá Como não, tem que dar, né É doido Olha uma bagunça que está aqui O banheiro todo lascado Tinha uma coisa que eu não sabia É que eu tenho muita coisa Sai muita coisa do armário Olha o tanto de coisa que sai do meu armário Eu nem lembrava de tantas coisas que tinha aqui Tem até fichado da minha namorada do ensino médio Aqui, ó Roupa da minha aranha Tudo jogado aqui Depois eu tenho que dar uma Geral nessas roupas Separar qual que eu vou Sair pra doar Essa bagunça tudo é minha aqui Você é um acumuladão Não sou Eu vou te inscrever no programa Acumuladão Só porque eu gosto de guardar as caixas É porque eu penso Um dia eu vou vender Então pra que você já compra um negócio pensando nisso? Tá errado já Ele já está lá montando um novo armário Eu não estou conseguindo nem chegar perto do computador Porque está cheio de bagunça O custódio acabou de me mandar um vídeo do Edu Só que eu não vou conseguir pegar agora Eu tenho até o final do dia pra terminar Então por enquanto está tranquilo A entrada do meu quarto também está toda interrompida Está cheia de cama lá Não dá nem pra andar Não dá nem pra respirar Então no momento que eu posso fazer é esperar Olha, ela gosta de comer vento É dieta É assim que emagrece? É, comendo Rapaziada O rapaz lá em casa está montando um armário desde... Não lembro quando Seis horas montando um armário E até agora não terminou Eu queria ficar lá esperando até terminar Pra ver se estava dando tudo certinho Só que aí a gente tem que vir na rua Porque hoje é dia de levar a Zara no médico Tadinha, ó Ih, vai tomar picada Vai tomar um pico Não, ela não está doente Calma, está tudo bem Ela está linda Maravilhosa Saudável Donada Sapeca Hoje é dia dela tomar vacina Não pode passar de hoje Eu sempre vim aqui nessa Pets aqui E eu não sabia que tinha um estacionamento aqui dentro Aí eu sempre boto lá fora Eu sou um animal? Talvez Olha, olha Os faróis bonitos Nossa Não Eu não vou vender mais o Veloster, não? Não Não Carro bonito Ai Que isso? Nossa, ela está maluca Ela está agressiva Ai, malda a minha boca Segura, cachorra O bom da vacina é que a cachorra no dia que toma a vacina fica molenga, então ela dorme o dia inteiro Senta Senta, papai Senta Senta Isso Segura Seis e cento e cinco Dá pra dar bem boa Ó, pronto Ui, boninho Nem chorou bonito Fica em casa agora, depois de ter vacinado a Zara Vamos ver como que ficou o armário E aqui está o novo armário do meu quarto Mano do céu, ficou muito louco Olha, da outra cara o armário escuro Caramba, gostei E atrás da Brenda aqui, está a outra estante que ele voltou Daqui a pouco eu vou arrumar esse cabo Vou arrumar toda essa bagunça aqui E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final de como que está o ambiente aqui Mas e o armário? Gostei Ficou malada? Sou Olha É porque ele tem uma trava É, eu vi Muito bom Rapaziada, eu ia até tomar banho Pra poder me arrumar e fazer o final do vídeo Mas não, eu quero que vocês vejam a minha cara da derrota Eu definitivamente nunca mais vou fazer reforma na minha vida Ainda bem que está gravado Que eu vou cobrar isso O dia que você fala qualquer coisa, Avelino Campos Eu vou te processar porque está gravado Assim, está caminhando devagar, mas está indo É não de jeito que você quer Porque a Avelino é assim, piscou ele que é pra hoje Nossa, eu quero pintar meu quarto É hoje Esse lado do meu quarto aqui está praticamente pronto O papel de parede, né, trocou A gente colocou as prateleiras, tudo bonitinho E o armário preto finalmente chegou e foi montado A gente vindo aqui na minha caminha linda e bonita Que no caso está estragada Tem que mostrar a realidade A próxima coisa que eu tenho que trocar é essa tema Tudo estragada aqui Enfim, ó, finge que ela está a ideia Não, amor, é que isso aqui na verdade é uma cama sofá Você senta aqui no canto para assistir TV Enfim, sentando aqui, ó, no meu lugar aqui, ó Na cama, ó, você está na cama com a Avelino aqui, ó Só eu posso estar na cama com a Avelino, o que é isso? Ah, não, não, meus inscritos pode Minha televisão ali no suporte Vou colocar o som de baixo Já falei para vocês uma vez E ali onde está aquele armário ali Ele vai sair Eu estou pretendendo colocar um frigobar ali no canto Aí, lógico, eu nunca mais saio do quarto Enfim, o rapaz instalou essa prateleira aqui Eu estava precisando dessa prateleira Para poder ligar as luzes do teto Porque eu precisava de um lugar para botar a fonte aqui Então eu coloquei a fonte E escondi a maioria dos cabos aqui Aqui tinha um cabo de internet, ó E escondi também Aqui ficou tudo arrumadinho A gente já fez bastante coisa Mas aquela bagunça que eu mostrei para vocês lá embaixo Então nada daquilo está arrumado Eu coloquei umas blusas aqui e tal Arrumei outras coisas O canto do computador está uma porcaria Por isso que eu ainda não mostrei para vocês Eu não aguento mais Eu quero estar aí na minha vida Olha como é que está esse canto aqui A mamota que tu fez aí, ó Eu tirei as prateleiras Tirei aquele negócio que estava pregado na parede A fita 3M arrancou, foi tudo Então esse canto que vocês estão vendo Está horroroso É por isso que eu não queria mostrar esse canto Porque está muito feio O que falta da reforma do quarto Do estúdio game Além de mais LED É o armário aéreo Que vai nesse canto Aí vai ficar bonito E nessa parede Eu estou pensando em colocar espuma acústica E deixar tudo decorado bonitinho Está dando muito trabalho Mas aos poucos está dando certo Eu espero que o resultado fique muito bom No final Porque eu quero montar um estúdio Todo bonitinho Com mais LED Mais LED é um idiome de Deus No armário novo Nossa Nessa foto que vocês estão vendo aí Tem um espaço para botar fita de LED no nicho Isso quase vai brilhar mais que a galáxia Que que é isso? Era para ter saído o vídeo hoje Na quarta-feira Só que não saiu Porque a gente está muito atrefado É cachorro para cuidar É quarto para reformar É uma correria danada sem fim Terminando esse vídeo aqui Eu já vou editar logo ele Para postar ele amanhã Porque, né? Vocês merecem vídeo, né? Eu espero que vocês estejam gostando dessa reforma Comenta aqui embaixo Se você tiver alguma ideia Ah, velhino, faz isso Ah, velhino, bota um quadro ali Não sei Vocês que mandam Eu vou estar lendo o comentário de todos vocês Então clica no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Para estar recebendo a notificação dos próximos vídeos É um vídeo mais doido que o outro Vocês estão vendo aqui É bagaceira É correria É estresse É demais É realidade É realidade Olha a minha cara de bagaceira aqui Muito obrigado Valeu Até a próxima Fui